O Galaxy Note 10 Plus bota o S20 Ultra pra mamar. Sim, você não ouviu errado. E nesse vídeo, você vai descobrir o porquê. Nice. Cara, se eu achar esse mosquito, eu vou xingar muito ele, cara. Nossa, o que? Cara, que filha da puta esse mosquito, cara. Cadê ele? Teste. Teste. Recentemente, a Samsung lançou o Galaxy S20 Ultra com super zoom de 100x que você não vai usar. Largando a abertura variável de f1.5 pra uma fixa de f1.8. Largando o dual pixel da câmera frontal e da câmera traseira por um PDF simples. Largando o modo Instagram da câmera. Pra ser sincero, até agora eu não acredito que eles tiraram o modo Instagram da câmera. Era uma parceria entre a Samsung e o Instagram que era muito irada e melhorava muito a qualidade dos stories. E extinguindo as versões de 1TB em solo brasileiro. Enquanto você perde funções, o preço só aumenta. Variando de 7.299 pra 8.499 na versão do Galaxy S20 Ultra mais potente. E um ponto bem interessante é que a Samsung atualiza dois anos as versões Android e mais um ano adicional por patches de segurança. Ou seja, dando os 8.000 no Galaxy S20 Ultra, provavelmente você morreria no Android 12.0 com atualizações de segurança por um ano equivalente. Só que você tá olhando muito pra cima, cara. Olhe pra câmera. E se você dá 8.499 reais num celular, você não merece ter 8.499 reais. E é exatamente aí que o laranjão que não tem nada de laranja entra. Com o auxílio de um estilos Bluetooth pra desenhos e anotações, o Note 10 segue com abertura variável de f1.5 pra f2.4, com foco dual pixel na câmera traseira e na câmera frontal. E o principal, com todas as principais funções da Samsung. Com uma tela... Meu Deus, pera... Com uma tela Super AMOLED 2K maravilhosa, que mesmo sem o 120 Hz do Galaxy S20, você não perde muito, já que o 120 Hz drenou uma bateria absurda. Com hardware monstruoso, que bate 442 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Com três clusters diferentes no processador, usando um córtex A75 e dois córtex... Cortes. Cortes, olha cortes. Com três clusters diferentes no processador, usando um córtex A75 e dois córtex A55 pra economia de energia e ter aquela balanceada no desempenho... Errou! A real é que é um Mongoose M4, que é a arquitetura top de linha da Samsung e dos processadores Exynos, um córtex A75 e um córtex A55 pra economia de energia. A versão que eu tô usando é a versão de 12 GB de memória RAM, LPDDR4-X, com 256 GB de memória interna... Tudo isso na OneEye 2.0, baseada no Android 10, com o kernel mais atualizado possível, a versão 4.14.113. Eu literalmente poderia ficar horas falando de números, falando de processador, falando de memória RAM, mas basicamente ele vai rodar qualquer game da Google Play Store com os dois braços e as duas mãos nas costas. Aleijadinho mesmo. Que merda! Foda que ele ainda é à prova d'água. Quer ver? Morra, Negunei! Morra, Negunei! Imediatamente! Caralho, ficou muito bonito isso, né? Mano, e tá todo molhado. Se ele não fosse à prova d'água, eu ia ficar em choque nesse momento. Olha a situação desse celular, mano. Nossa, que tesão ficou. Mano, é muito bonito, velho. Samsung, me dá um Samsung. Com uma média de 7 a 8 horas de tela, você tem um top de linha com uma excelente bateria. O que é meio novo, já que uns anos atrás, quando você escolhia o desempenho de um top de linha, você abria mão de uma bateria de um intermediário premium. Em questão de câmeras, você tem um sensor de 12 megapixels com estabilização ótica, abertura manual de f1.5 a f2.4 e foco dual pixel quase instantâneo. O suficiente para você tirar foto da maioria das situações possíveis com excelência. Tudo isso lembrando que quando você abre o modo Pro da One UI 2.0, você vê finalmente a Samsung botando 30 segundos de longa exposição nos seus dispositivos. Coisa que na One UI do Android 9.0 não existia. Infelizmente, essa atualização não foi para o Galaxy Note 9. Ou seja, a One UI 2 do Galaxy Note 9 continua apenas com 10 segundos de longa exposição. Só que eu ia falar da distância focal, tá ligado? Uhum. Porque eu achei que seria igual do S7, mas não é. Não é. Tá ligado? Inclusive, eu vou deixar assim. Cara, distância focal é uma informação que não é tanto assim. Não é isso. É só quem é muito idioma, assim, como ele. Infelizmente, uma coisa que eu não curti muito foi a distância focal. Basicamente, você não consegue fazer um macro de qualidade sem dar zoom no Note 10. Mas, abrindo mão disso, você consegue fazer um macro com a lente de zoom. Com uma lente de zoom de 8 megapixels, com foco PDAF e estabilização ótica. Já em relação à câmera ultrawide, ele tem uma câmera ultrawide de 16 megapixels com abertura f2.2. Com suporte ao projeto treble, mas sem suporte a atualizações em segundo plano. Ou seja, partições A e B. Lembrando que na câmera principal e na câmera wide, ele tem super estabilização. Ele tem a função de HDR. Ele grava em 4K a 60 quadros por segundo na câmera principal. É, literalmente, um baita aparelho. Pra auxiliar no modo retrato, ele não tem uma câmera normal. Ele tem uma câmera TOF. Se as câmeras traseiras são absurdas, você precisa ver a qualidade da câmera frontal. Você tem uma função aqui muito irada chamada vídeo em foco dinâmico. Vídeo foco dinâmico. Eita porra. Eita bicho, sexo. Paulo, Paulo. É sério, o bagulho tá muito nítido, velho. Meu Deus, ou eu era cego esse tempo todo. Olha esse pilhinho da minha barba, velho. É uma frontal. Por isso que eu digo, assim, que câmera de celular é muito melhor do que qualquer DSLR. Mano... Peraí, 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 peraí. Foca, foca. Aí, tá focando. Mano, olha essa frontal, velho. Meu Deus, ela tem um HDR muito irado, mano. Olha o meu boné. Meu boné não tá estourado. O usuário de Xiaomi fica em choque aqui agora. Cadê a sua GK? Se a GK fizesse isso, eu tava no céu. Mano, olha que bizarro. O que eu tô estranhando é a nitidez na minha barba. É o meu boné e as coisas brancas não estarem completamente estouradas, tá ligado? Faz um pouco a luz. E observação, eu tô usando o modo de vídeo de foco dinâmico. Ou seja, dá um desfoque artificial na sua coisa simples. Mano... Mesmo contra a luz, o bagulho não fica ruim, velho. Meu Deus! Não, não, nem fodendo. Mano, eu juro que eu tô na frontal, velho. Eu vou ter que pôr no... Eu vou ter que pôr no espelho. Eu juro que eu tô na frontal. Olha isso! Meu Deus! Mano, que bizarro. A sujeira da minha cara. Os pelinhos da minha barba. Que dá a sensação do desfoque gradual de lente, mesmo num cenário artificial feito por software. O que eu já falei no início do vídeo, e eu volto a falar, é a respeito da canetinha do Galaxy Note 10. Porra! Mosquito, filha da puta, cara! Calagem! Uma coisa que eu já falei no início do vídeo, e que eu preciso voltar a falar, é a respeito da canetinha do Galaxy Note 10. Que basicamente é um aparelho com tecnologia Wacom, pra você ter várias opções de pressão diferentes. Você consegue fazer vários desenhos irados com ela. Caralho, filha da puta, me mordeu ainda. Cara, se eu achar esse mosquito eu vou xingar muito ele, cara. Cara, que filha da puta esse mosquito, cara. Cadê ele? Cadê esse filha da puta? Por incrível que pareça, eu quase consegui pegar ele com uma mão. Cadê esse arrombado? Ah, agora ele vazou. Se eu voltar, eu vou xingar muito ele. Porém, como, infelizmente, nem tudo são flores, é um aparelho que não tem a tão aclamada saída P2. Nem na parte superior, nem na parte inferior. Ele vem com o adaptador? Não. Não? Eita porra! Não vem. Ele vem com fone P2? Vem. Fone Type-C? Fone Type-C da AKG. E como ele não vem com um adaptador de Type-C para 3,5mm, ele vem com fone Type-C da AKG. Basicamente, essas são algumas informações que fazem você escolher o Galaxy Note 10 ao invés do S20 Ultra. Já que você continua com a tecnologia Dual Pixel nas câmeras. Já que você continua com a abertura de f1.5 a f2.4. Já que você continua com o modo Instagram, que vai melhorar consideravelmente a qualidade dos seus Stories. Já que você continua com várias funções que foram capadas do Galaxy S20 Ultra para serem implementadas no Galaxy Note 20 e várias outras funções que não cabem falar aqui, porque isso literalmente não é um review. Ou seja, você acaba pagando mais que o dobro por algo que o Galaxy Note 10 Plus consegue fazer igual ou de certa forma superior. Não seja gado das marcas. Não dá 8 mil reais num celular que custa 500 dólares para ser fabricado. Ou melhor, não dá 8 mil reais em celular nenhum. Basicamente, o vídeo de hoje foi para mostrar para você os motivos pelos quais o Galaxy Note 10 Plus bota o S20 Ultra para mamar. Vai. Faltou. Ele é da rua. Peraí, peraí. Esse cara vai ficar... Ele vai. Faltou algumas informações. Eu sei. E o review completo, você vai ver no canal do Paulo Ivankio, aqui no YouTube, que eu vou deixar na descrição. Esse é o Galaxy Note 10, rodando a One UI 2.0, baseada no Android 10.0. Fui, irmão. Toca aqui. Ei. Toca aqui.